Gente, é o seguinte, tô aqui ó, preparando o melhor réu do mundo, nada mais nada menos do que papel molhado com durex em volta, no sentido contrário pra grudar ó, se você botar no meu dedo fica grudado ó, tá vendo? Sem segurar nada. E hoje a missão é resgatar todas as pipas, o novo paraíso da Xepa, a nossa laje virou o paraíso da Xepa. Você que não acompanhou o vídeo anterior, a gente fez um combate frenético, laje versus rua. E como o vento tava pra cá, consequentemente, caiu tudo por aqui. Vou mostrar pra vocês um a um, e a gente vai resgatar pra ver no final quantas pipas a gente consegue juntar. Já é finzão de tarde, tava na correria porque o próximo vídeo é diretamente de Salvador, vou estar viajando amanhã pra Salvador. Só tem aquele pipa lá no alto, uma baratinha, o pessoal tá começando a aderir, né? A minha baratinha que eu sempre usei e nunca vi ninguém usando. Agora aqui tá muito comum, a vela está estourando de lindas da baratinha e tem bastante baratinha por aqui. Você que não acompanhou o vídeo anterior, assiste até o final, que lá no finalzinho vai ter indicação. Aí vocês vão compreender tudo. Inclusive, aquela ali da árvore, eu ia resgatar, mas eu cheguei muito tarde, ela rasgou. Ali na sacada, Rê, tem um peixinho, você lembra dele? Sim, o A. O A. Aqui, ó, Rê, ali nesse telhado aqui, na nossa reta, uma baratinha. Ali, um peixinho. Ainda tem outro aí, nesse telhado. Tem outra baratinha ali e tem um pipão e tem baratinha ali também. Gente, vamos aos poucos. Vamos começar pelo A, que é o mais fácil. Nossa, Rafa, você nem me avisa, eu tô andando pra trás. Desculpa, não percebi. Nossa. Vamos xepar desde a pipa mais fácil de pegar até a mais difícil. Então vai conferindo aí que é mais fácil, acredito eu que seja o A, né? Sim. Caiu dentro de casa, tranquilo. Vamos lá resgatar, nosso rio já tá pronto aqui pra quando a gente voltar. Você vai lá pegar? Ah, você quer que taca daqui? É. Pra que descer? O maior trabalho de descer é abrir a porta. Ó, você pisando aí, ô. Ó, a patinha. Ai. Espera. Ai, Rê, você tá muito difícil, você é conseguir pegar? Ai, pai, eu acho que não. Esse aqui não quer abrir o celular também. Eu tenho preguiça, não é a pessoa tacar um réu e vai abrir assim pra pegar. Ah, mas é isso mesmo. Eita, Fá. Peguei. Eu nem gravei você pegando. Oxe, foi de primeira aqui, ataquei e já foi. É, mas eu tava procurando o visual pra... Ixi, não tá grudando não, hein. Ó, nosso durex tá ruim, ó. Mas é grudar na fitinha. Uh! Sai da fitinha. Caraca. Pera aí que eu vou colocar no 0,5 porque tá tão perto. Como não grudou de primeira, isso é um sinal que o seu durex não tá muito legal. Então, vou passar mais uma de mãozinha, ó. Passa o durex tá contrário assim. E vai grudando. Ó. E aí, tudo bem? Oi! Dá um salve aí no vídeo. Caraca. Eita. Fofo. Oi, Rê. Oi. Eu não fico aqui. Foi, Rê. Que bom mesmo. Fico com o gatinho do dia. Também você. Pô, obrigada. Aparece aí no final de semana pra gente fazer uma guerrinha. Tá bom. Fechou? Fechou. É hoje, Rô. Tchau, amor, Rê. Você viu, ó. Ó. Grudadinho, ó. Ai, será que vai rasgar? Vixe. Pronto. Tchau, até mais. Tchau. O primeiro pipa da xepa. O mais fácil e mais simples de pegar. Parece que tá ruim isso, tá? Esse peixinho aqui parece que tá bom. Vamos ver a linha dele? Segura isso aqui. Cuidado. Não pega assim. Lá, vou eu ter que passar durex de rô. Ops. Esse cara tá soltando o peixinho com linha 4. Olha esse arene. Olha aí por que a linha dos caras não abre, ó. E olha o corte, ó. Que blindagem. Passou o quinho. Você chegou na hora certa, meu. Olha o que eu peguei. Olha o que eu peguei. Eu peguei pra você. Agora que temos uma pipa, chegou a vez. A segunda pipa é mais fácil. Vamos analisar aqui qual que é a segunda, Rê. Deixa o réu aonde? Quê? E o réu? Vou deixar ainda coisa só pra gente ver mesmo. Essa aqui já vamos guardar ali pra nossa coleção. Será que vai dar tempo da gente fazer tudo isso antes de anetecer realmente? Acho que não. Já estão acendendo, o vento não tem. Vamos rápido, vai. Let's go. Tem essa no telhado. Oi, Zé, tudo bem? O Pipa? Ai, obrigada, Zé. Obrigada. Na sacada? Agora que eu olhei pra casa do vizinho. O vizinho tá olhando pra cima. Cadê? Você vai conseguir pegar? Não. Cuidado. Cuidado. Tá aqui na sacada mesmo, viada. Será que não dá pra pegar, não? Nossa, mas você não pode apanhar nesse vidro que esse vidro cai? Vixe, eu acho que não vou conseguir tacar porque ele tá bem ao contrário. Nossa, o Luizinho ainda tá tão aqui, ó. Consegue ver? Não. Tranquilo. Oi. Peguei? Tranquilo. Mas agora não tá vendo nada. Não, tá pra direita. Aí. Peguei? Pegou. Tá em cima. Pegou. Vai se descolou. Pegou. Tá vendo? Tá vendo. Mentira, Rê. Eu não tô vendo nada. Vai. Puxa. Nossa. Eu tenho o melhor vizinho do mundo, eu posso provar. Porque se encostar alguma coisa ali, ela tem que virar certinho. A gente consegue. Nossa, Rê. Mentira. Peguei. A segunda mais fácil que o vizinho jogou a nossa sacada. Ah, é assim que eu gosto, mano. Qual mais? Aqui, do lado esquerdo. Nossa, mas aí que ele tá ali. Tá, então vamos em outra. Você deixa ver que eu vou tocar agora. Vamos em outra. Vamos ver. Tem um aqui, ó, também, que eu lembro. Ótimo. Tem uma ali na escada. É distante, Rê. Vai ser difícil de pegar, tá? Ó, tem um pipão ali. Distante também. Mas dá pra pegar. E tem uma aqui na escada, Fã. Vem ver. Onde? Essa tá mais fácil. Nossa, o vizinho já sabia que nós ia procurar. Ai, Rê. Dá pra pegar, Rê. Só legalinho, ó. É isso que eu falei. Essa daí tá fácil. Nossa, eu nem tinha visto. Essa tá escura lá embaixo. Ok? Deixa eu ver. Brudou, ó. Brudou, ó. Tá aí. Você aqui agora brudou? Brudou, mas o réu tá em cima. Brudou. Brudou. Puta, velho. Pô, Rê. Nossa, mano, é o melhor réu do mundo. Tá de sacanagem. Cuidado, Fã. Delicadeza. Não, mas eu tô vindo. Tô vindo devagar, ó. Fã, tá nascendo uma árvore ainda nessa parede. É verdade. Mas olha essa baradinha. Mais uma, Rê. Mais uma. Tá ficando de noite, amor. Caraca, caraca. Ai, não. Gente, amor. Caraca. Ai, não. Você gritei. Nossa, aí você morreu. Quem escutei, você acha que você caiu lá embaixo. Rê, achei que ia cair lá embaixo e não ia dar pra eu pegar. Tá, espera que eu vou passar pra lá. Rê, não tem como esperar muito não, Rê. Ah, então vai. Tem que ser rápido e ágil, vai. Eita, não tá grudando mais. É melhor você colocar mais durex também. Acho que agora gruda. Ixi, não tá grudando não. Brudei a cola aí, já. Como que eu pego? Ou pego ali. O coisa. Não, é só pegar o durex, calma aí. É, ela tem que pegar o durex. Pega o durex. Gente, não acredita que escapou da minha mão. Eu sempre faço isso. Vai, 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 vai. Cadê a ponta? Eu não tenho conta. Eu tenho que ser rápido? Parece que tem outro ali, hein? No telhado. Acabei de ver um verde. Um verde não. Tem um aqui. Aqui? Esse? No telhado mesmo. Bem na pontinha. Não consigo ver daqui, não. Como que é o durex assim, meu? Será que tem alguém? Ei, seu sensor. Mano, eu tô com medo também, amor. Não tem ninguém na casa. A luz acendeu só assim. É bom que dá pra ver o Pipa. Ih, eu pagou. É sensor. Rafa. Passou alguma coisa ali. Que estranho. Na hora que eu vi, acendendo, mano. Fiquei chocada. Eu já ia pedir pro vizinho, mano. Sem ninguém. Ninguém mora aí. Ai, caramba. Nem riu. E como que eu tô com a réu ali agora? Fiquei com medo. A luz podia estar acesa pra gente conseguir jogar bonitinho, né? Tô, 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 tô. E enxergar. Agora peguei, hein? Mais um! É de terceira. Já tá virando nossa xeia pra noturna já. Caraca, mano. Três? Tá, vamos pegar o quarto ali. Vamos. Eu tô com medo de estar carregando aqui agora. Vamos pra lá. Nossa, fala. Mas mais tarde não vai dar pra nem pra enxergar o Pipa. Vamos pegar o que dá. Só vi a perna ali, assim. Vamos esperar um pouco? Ah, já calou. Acala ali que eu vi, acala ali que eu vi. Aqui, ó. Tá vendo? Nossa, essa daí tá fácil. Dá pra pegar com a mão. Com a mão dá, sei lá. Não, é melhor pegar o outro. Quer que eu pegue com o outro? Dá pra pegar com a mão. Dá? Caramba. Essa foi a mais fácil, vai. É, essa foi a mais fácil. Gente, veio com duas linhas ainda. Uma linha verde. Olha essa linha verde. Parece até serol. Na frente estilando e atrás serol. Tá linha verde. Gente, pegamos mais uma. Agora faltam quatro. A gente pegou uma, duas, três, quatro. A gente pegou quatro e faltam quatro. Ao todo são oito pipas. É muita coisa. Agora eu vou tacar aqui, dane-se. Só que tem que ser certeiro. Melhor tacar um durex certo, né? É. Ser certeiro. Vai, você consegue. Tu já pegou. Não. Vem, vem. Rabiolinha, rabiolinha. Boa, embolou tudo na rabiol. Agora vai. Peguei, 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 peguei. Cinco pipas. Eu tava fazendo uma conta na minha cabeça. Cinco pipas. Nossa, essa aqui tá com aquela linha agressiva que eu te falei. Aquela linha quatro branquinha. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Eu tô ficando viciada nisso. E já tá de noite. Hoje é céu. Meu Deus. E agora? Coleção de pipas. Quê? Bom que vocês perdem tudo aqui no telhado. Dá pra recuperar tudo, né? É por isso que eu arrumo o vento pra cima. E quando o pessoal fica da rua fazendo cruzo pertinho. Mano, e agora? Vamos pegar os outros, rede. Eu acho que não vai dar. Mas precisa de tempo. E não tem tempo. Mas pensa pelo lado bom. Olha o quanto você já pegou. Já pegou. Tem um papel. Cinco pipas já. Dá pra se divertir por um dia. Com cinco pipas. Esse aqui vai até com fitinha. Deixa eu lembrar. Você vai em qual? Acho que aquele lá, né? Então deixa ele aqui e fala atrás de você. Deixa eu tentar pra ver se descarrega. Foi? Muito certo. Então deixa eu passar pra aí. Agora é hora de puxar. Mano, foi certinho. Eu nem mirei. Olha só, o real. Tem uma bolinha branca ali, ó. Uhum. Vou puxar. Peraí. Vai. Tá no pico. Tá enganchado. O pico é o real. Os dois. É mentira de primeiro. Ai, louco. Escapou, escapou, escapou. Caraca, mano. Então a gente pegou um pipa na casa mó assombrada? Uhum. Deixa eu ver o barulho. Tô falando, mano. Nossa, eu tô com medo. Puta. Nossa. Tô que dar um tacão pitinho danchado. Gente, os bichinhos tá cismando comigo, Fá. Porque se a gente pegar e tem que zerar a vida, já. Acho que agora vai, hein. Mano, esses bichos do caramba. Nossa, mano. Tá grudando. Guerra, não tá indo? Acho que eu perdi o réu. Acredita? Faz outro e tenta pegar, mano. Corre, faz outro. Mano, tá de noite. A luz arroja assim, deu algum que tá tudo. Que custa? Coisa de louco isso. Vai ter que ligar o flash? Oi. Olá. Ó, pedacinho de papel. Dá uma molhadinha. Aperta. Vixe, esse aqui ficou pequenininho. Eu gosto mais pesado. É só enrolar mais papel em volta que já era. Aperta mais um pouco que ele já vai estar molhado. E foi. Só passando, né, que você volta. Gente, tá de noite total. Na cama ele tá claro ainda, Fá. Não, tá me dando um ar de assombração essa c**** que eu tô ficando com medo. Tá mesmo. Pega o duracinho aí, por favor. Ó. Vê, fechou a marra. Gente, aqui tá meio assombrada. Mano, eu fiquei chocada com a luz. Eu vou contar pra minha mãe. Minha mãe vai rezar. Vou ligar o flash. Vou ligar. Com esse flash. Ai, ela tá vindo tudo no meu braço. Tira o flash, então. Não, mas vai louco, vamos. Pera que eu vou pra trás de vocês. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Peguei, gente. Peguei aqui. Não, deixa cair na casa. Nossa, eu rasguei ele todo, ó. Falei que tava enganchado. Aí, ó, como que nós pegou. Mas é só colar a viada. Fazer o quê? Nossa, tá ótimo. Mano, nem acreditei que eu peguei. Nenhum? Aí, ó. Ele ficou enganchado lá. Aí, é só colar aqui, ó. Ele tá novinho em folha. Ih! Gente, agora chegou o momento do meu último réu. Já é seis e meia da noite. Eu tenho que ir embora. Tenho que organizar minhas coisas pra viajar. Mas, eu vou tacar pela última vez o réu. Na esperança de pegar aquele peixinho. O pipão não vai dar, que eu tô com medo. Eu tô cagada de ficar jogando coisa ali. A luz já acendeu. Pra mim, não dá. Qual que é a coisa, Rafa? Se o vizinho... Não, mas se o vizinho aparecer, eu falo pra mãe pedir pra ele pegar. Ah, tá. Aí, eu mando o vídeo por aqui e vou pra você. Pode ser, pode ser. Boa. É, eu não vou conseguir, não. É muito longe. A não ser que eu tá aqui com parte igual o outro. Só que o outro... Sabe o outro modo? Hum. Perigoso. Antena? Não, cara, antena. Não consigo enxergar. Passou? Total? Travou? Já era. Era bem o último réu, amigo. Nossa, eu não consigo nem estourar. Aí, ela cai dentro da piscina. Tô bem. Deveu uma chicotada, mas tô bem. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Vamos se juntar agora? E aí, tudo bem? Só pra gente ver agora quantas pipas a gente conseguiu resgatar. Uma. Duas. Três. 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 Três pipas. Três. Três. Quatro. Cinco. Ainda tem uma, não tem ali? Acho que tem mais uma. Seis pipas. Isso de noite. De noite. E ainda tem um pipão. Se Deus quiser, a gente pega também. Tem o pipão e o peixinho, mas... Gente, eu tô com medo dessa casa aí, depois que eu vi a luz acendendo. Comenta aí se você viu alguma coisa nesse vídeo, porque eu fiquei meio desconfiada. Tô amedrontada, na verdade. Agora, eu já tenho estoque pro final de semana. Ai, fala, esse bicho tá todo grudando em mim. Piada, a luz acendeu. Ai, eu vou contar isso pra mãe. Amanhã vai querer até mudar de casa. Vai mesmo. Eu já tenho medo dessa laje assim, escura. Como que a laje tá meio escura, gente? Olha isso, Rê. Sim. É, porque não dá pra ver na câmera quando eu colocar o flash. Nossa, eu tô com medo. Acende. Ufa, mas... O pior... Não, na verdade, pelo menos, acendeu por sensor. Imagina se fosse aí clicando. Ah, clicando não ia. Por sensor é pior. Porque, tipo, como que acendeu? Se é por sensor de presença. É essa a questão. Vai que é um bichinho no sensor. Ah, tá. O bichinho. Isso aí foi programado pra pessoa, fia. Pessoa. No máximo, animal. Ali não tem cachorro, não tem gato, não tem nada. E o gatinho lá daquela casa não sai daquela casa. Sim. Então não é o gatinho. Era um espírito.